Eu saio por aí Você quase nunca está por aí Vai saber onde é que você foi parar Eu não me canso de tentar te arrastar Pra chegar no nosso botiquinho E você quase nunca está por aí Vai saber onde é que você foi parar Eu não me canso de tentar te arrastar Pra chegar no nosso botiquinho É todo o seu itinerário É todo o seu carta fora do barato Adoro o seu cheiro e gosto e penteado Você é minha preferida Rainha da minha vida Eu vou onde você estiver Onde você quer chegar É minha preferida Rainha da minha vida É tudo que o meu corpo quer Que eu não posso evitar Eu saio por aí Pensando que vou encontrar você Em cada esquina que eu passo Eu me pergunto aonde está você Eu saio por aí Pensando que vou encontrar você Em cada esquina que eu passo Eu me pergunto aonde está você Você quase nunca está por aí Vai saber onde é que você foi parar Eu não me canso de tentar te arrastar Pra chegar no nosso botiquinho E você quase nunca está por aí Vai saber onde é que você foi parar Eu não me canso de tentar te arrastar Pra chegar no nosso botiquinho É todo o seu itinerário É todo o seu carta fora do barato Eu adoro seu cheiro e gosto e penteado Você é coro Eu sempre dizer nada Eu adoro seu cheiro e gosto e penteado Você é minha preferida Rainha da minha vida Eu vou onde você estiver Onde você quer chegar É minha preferida Rainha da minha vida É tudo que o meu corpo quer Que eu não posso evitar Ai, ai, ai É minha preferida Rainha da minha vida Onde você estiver Onde você quer chegar Ai, ai, ai É minha preferida Rainha da minha vida É tudo que o meu corpo quer Que eu não posso evitar Ai, ai, ai Rainha da minha vida É minha preferida Rainha da minha vida Onde você estiver Onde você quer chegar Quando você estiver É minha preferida Rainha da minha vida Rainha da minha vida É tudo que o meu corpo quer Que eu não posso evitar Rainha da minha vida RIS E là Tchau, tchau